Droga dos calçados, vamos ver a reportagem aí do Marcelo Moreira. Tem PCC na tela, PCC no pé, até no pé é PCC, hein, garrafa? Sapatada neles, né? É, sapatada deles, foi ruim essa, garrafa. Marcelo Moreira, põe na tela o Claudinho Gigante. A criatividade do tráfico se supera a cada dia. Desta vez, o traficante colocou a cocaína pura dentro das palmilhas de calçados. Aproximadamente um quilo em cada par de sapato ou tênis. Sete bolivianos foram presos, quatro mulheres e três homens. Eles foram abordados dentro de um ônibus. Um cão farejador percorreu o veículo e não encontrou nada de legal. Aí, o nervosismo dos acusados e a dificuldade para andar chamou a atenção dos policiais civis do DENARC, que numa revista pessoal encontraram a droga escondida nos calçados. Os suspeitos tinham até dificuldade para caminhar por causa das palmilhas improvisadas. Foram apreendidos ao todo 10 quilos de cocaína. Os sete acusados foram presos em flagrante por tráfico e associação criminosa. Da TENARC, os acusados embarcaram em um ônibus de turismo em Corumbá, Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia. O destino final da droga seria a Cracolândia, no centro de São Paulo. O serviço de inteligência do DENARC já monitorava esse esquema de tráfico internacional que usa ônibus de turismo e imigrantes bolivianos para transportar a cocaína para São Paulo. A abordagem aconteceu próximo ao terminal do Tietê, onde esses imigrantes... Ateno!